E aí seus alienígenas, beleza? Wills aqui, cê bem-visa mais um vídeo de lendas aqui no meu canal E bom rapaziada, no vídeo de hoje é o seguinte, manos Hoje eu tô aqui com o Matheus Vlog, dá um salve aí Matheus E rapaziada, é o seguinte, tamo aqui na lenda da criatura 1.0 A lenda da criatura que vocês estão acostumados a ver, certo? E rapaziada, a gente ficou sabendo uma coisa que aconteceu, dando umas mudanças aqui na lenda E a criatura está muito brava, muito raivosa, né? O Roselei já gravou um vídeo aqui, né Matheus? Gravou com o Sandoval Rapaziada, o Sandoval tá muito brabo, entendeu? E cara, ó, ficamos sabendo também que taram a lenda, né? Que cuidaram, revigoraram a lenda, renovaram, né? O Roselei já agradeceu aí, eu tô agradecendo aqui também pela força Pelo youtuber que ajudou a fazer isso, certo? A gente não sabe o que aconteceu, né? É, só que a gente não sabe o que fizeram aí A gente ficou sabendo que andaram pichando aí novamente, certo? E a gente não é a favor disso, a gente é contra, totalmente contra isso Andaram pichando aí de novo, né? O cara teve o trabalho de vir pintar aqui E andaram voltando aqui e picharam Escreveram o nome do cara que fez isso ainda Que pintou a lenda Então o cara sabe quem pintou Ele provavelmente deve saber quem pintou, rapaziada Ó, eu só tô gravando aqui A gente só vem pra gravar, né? Não fazemos nada de errado Não largamos o lixo nem nada, tá? E é isso, rapaziada Vamos lá entrar dentro da lenda ali Tomar cuidado, né? Porque a gente não sabe se a criatura tá muito brava aí Então é isso, rapaziada Se é muita enrolação, deixa o like aí Se inscreve se você estiver vendo essa estreia aí Compartilha com seus amigos, beleza? Peço isso pra vocês só Tranquilo? Então é nóis Bora pro vídeo E bora pra lenda Bora nessa então, Matheus Ó, é o seguinte, cara Vamos tomar total cuidado aqui, rapaziada Porque tamo nós dois sozinhos aqui E antes de mais nada, né? Precaução em primeiro lugar, certo? Lá em cima tem lobisomem, cara Aquele dia que vi Pra quem não viu, rapaziada Clica do lado direito aí, certo? E vimos lobisomem Na verdade, filmei com o drone, né? Tava tentando correr atrás de um cavalo E a gente resgatou De dia ainda, né? De dia, cara Saiu da floresta lá e correu atrás do cavalo Eu não tenho coragem de ir lá, não, mano Ah, mano Ó, é o seguinte, cara Se vocês quiserem muito, rapaziada Comentem aí que a gente pode estar indo lá, entendeu? De noite, né, Matheus? Você tem coragem? De noite Ah, mano Por vocês eu faço tudo, rapaziada Você está ligado Vou dar uma olhadinha aqui, né? Antes de mais nada Ver se... Não tem nada Ó O Roselê limpou os lixos aí que tinha da última vez Tinha umas latinhas aí Eu vi no vídeo dele Não sei quem que largou isso aí Eu não bebo nem fumo também Entendeu? A única coisa que eu fumo, rapaziada É o vape Mas é... Beber eu não bebo não, rapaziada E o vape, na verdade, é carregável Então não tem como eu descartar É... Caixinha de cigarro nem nada, entendeu? O que é esse barulho? Nossa, mano Cuidado com a... Ai! Perereca, velho Pulou aqui da árvore Caraca, que susto, mano Então, você viu? Ela tava aqui na árvore, ó A perereca é... Quer ver, ó? Olha ela ali, ó Cadê? Ah, sei lá Já sumiu aí pro meio do mato Eu ia pegar com a mão Você ia pegar com a mão? Você é louco? Passa rapidão, hein? Ô Opa Quem foi? Ouvi barulho aí De gente ainda Não foi de criatura, não Não sabe se ela tá brava Ô Falar pra você, cara Sozinho aqui Eu não... Mano, ó Eu venho aqui sozinho, certo? Mas é... Eu com você aqui agora, Matheus Parece que eu tô me sentindo mais Com mais medo ainda E olha que a gente já vem aqui Já faz tempo Né, pessoal? Você já... Quando chove Você vem aqui, velho O bagulho muda E fica mais... Faz oito meses Um ano, né? Pra falar bem a verdade Que a gente frequenta essa lenda aqui Desde... Hoje o caso não foi Então, desde quando o Renato Garcia É... Frequentava aqui, ó Ó, colocado aqui, ó O quê? No chão aí, ó O que que é isso? Pedal de tijolo, né? Ó, rapaziada Agora que começou a chover Tá voltando a crescer os matos, né? De antigamente Ali, ó Ó Nossa, mano Ô, o Roselê não levou embora essas latinhas? Sabe que não veio de outra pessoa e tomou? Não sei Hã? Eu acho que alguém veio aqui de novo E jogou de novo, né? Isso é foda, né, cara? É, rapaziada Às vezes, né? Um fala demais e outro faz de menos A gente depois... É Vamos jogar fora Pra depois não criticarem a gente, né? Aí, bati na teia Tem um barulho lá no rosto Ó Criatura, você tá por aqui Ai, caramba Vai chamar a criatura, mano? Vou Ó a lua Olha aqui, ó Hoje tá frio, velho Frio não Acho que é sereno da árvore, ó Saindo fumaça da boca, rapaziada Mano, fechou demais aí, velho Olha isso aí Ô, mano A gente tem... Cara, até hoje tô de cara com o Robert Zoll Cara, ele sumiu Ele morreu, você viu? Mas quem matou? Não sei, mano Alguma outra criatura Criatura que bateu nele Ai Tá bom, tá bom Você é brava, viado Criatura, você tá aqui? Aparece Eu vim com o maior amigo Matheus hoje Você tá aqui hoje? Rapaziada, choveu do dia pra noite, né? Então, Matheus Bem pouco provável que ela esteja dentro do portal Se ainda estiver ativado Ou ela estará na outra linha Olha lá, rapaziada Ó, o que aconteceu aqui com a lenda Ó Pintaram Pintaram, ficou top Ficou show, né? Só que parece que picharam já de volta, ó Mano, ó Se vocês quiserem que a gente se una Com todos os youtubers aqui E ajude a pintar tudo Tudo, 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 tudo Comentem aí embaixo, beleza? De dia, né? É, de dia, de noite Que eu não tenho coragem, não Não, mas até de dia Se ela aparecer Ó Tá vendo? Escreveram aqui, ó O nome do youtuber Que eu não vou falar Que vocês já sabem, né? Que tão lendo aqui, né? Já sabem que quem contou também é o youtuber É E não foi esse cara Que pintou a lenda aqui Que pichou isso aqui, tá, rapaziada? Podem ficar tranquilos Não vão lá hatear o cara Antes de saber ao menos O que aconteceu aqui Lixo no portal também Lixo no portal? Aí, ó É, rapaziada Ó, garrafinha aqui Garrafinha demora Quantos anos Pra se descartar No No meio do mato, cara? Ô Criatura, é você que tá aí? Ouvi Ouvi Rosnou, né? Aham Fez Ai, tô até Quebraram aqui, ó Quebraram? Como assim? Ô, mano Eu vim esses dias aqui É Tava normal Não tinha pichado nem nada Antes de Acho que Um dia depois que eu vim aqui Ou no mesmo dia que eu vim Acho que foi no mesmo dia Que eles pintaram Que eu vim aqui É, mano Ou foi um dia depois? Não sei Aquela criatura lá Sem roupa, sem nada Que nem viu? É Foi aquela lá mesmo Foi aquele dia Você veio aqui Depois, você viu? Eu vi Eu deixei a câmera Mais quatro horas Lembra que me deixou? Quebraram aqui, cara Ó Ó, lembra? Isso aqui, rapaziada Eu filmei E mostrei, ó Latinha tá aqui ainda E isso aqui não tava quebrado Na hora que eu fiz Os caras fizeram o cimento Colocaram até Coisa de Papel de cimento Ô, Matheus, mano Eu tô ouvindo coisa aqui, cara Ô, não é bom a gente Ficar moscando não, véi Ó, isso aqui Escrever de novo Criatura, você tá aqui? Ô Morcego? Morcego? Sei lá o que que era Quer subir lá em cima? Vou Vou subir lá em cima, Matheus Antes de mais nada Vou dar um tiro, cara Rapaziada, ó Muitos de vocês comentaram assim Ah, olha aqui onde eu filmei Sangue Isso é sangue? É Tá vendo que sumiu, ó Porque o sangue ele evapora, né? Ó Isso aqui, ó É, ele evapora Poxa, aqui É, tá molhado aí Então, foi o dia que eu vim aqui Ó, pessoal, ó Quebraram aqui Ou será que foi a criatura que quebrou? Brava, né? É Ela quebrou aqui Pra ficar mais um buraco E como Vamos supor que ela tá aqui dentro, né? Aqui já tem esses buracos pra ela olhar Se Se ela olhar pra cá Quem tá entrando Ela consegue correr lá pra cima E eu tô ouvindo barulho lá em cima, Matheus Mano, eu vou subir lá, cara Não pintar Ó Ai, minha pistola não tá Mano, não tá atirando, véi A pistola não tá atirando, Matheus Recariguei Não tá atirando, véi Ô, ô Tem bicho lá em cima, cara Eu vi aqui, ó Apareceu só a cabeça, rapaziada Mano, segura aí a lanterna, Matheus Ó Sua arma não tá pegando Toma cuidado Não, não tá pegando Vamos na loucura aqui, rapaziada Ai Ai, ai, ai Tá liso É o barro, mano Cuidado Meu Deus do céu, cara A lanterna Daí a lanterna, rapaz, rapaz Olha, tem sangue aqui ainda, cara Sangue Porra Que? Matheus, quer subir aqui em cima? Vamos ficar aqui em cima? Pega aí fora Pena, véi Calma, calma, calma Eu tô ouvindo a mãozada aí fora Ai Ó, rapaziada Pra subir lá em cima não tem como sujar a parede, né Olha aqui minha mão, Matheus Filma aqui, ó Tá vendo? Sangue, ó Peguei no sangue Eu não sei Passou alguma coisa aqui, ó Tem alguma coisa rodando a casa Vai por aí que eu vou pra vir Ô Opa Quem que tá aí? Criatura, é você? Matheus, tô ouvindo alguém Tô ouvindo alguém gritar Ô Da última vez o youtuber lá Que que é? Que que é? Ela tá ali, ela tá ali Ela tá ali, ela tá ali A minha pistola não tá atirando, véi Tô no canto aqui, ó Mano, é a barbuda É a boss, mano Ela tá ligando o portal daqui até lá na outra Olha lá, 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 outra lenda lá Cuidado, cuidado Ela apareceu O xixi tá olhando pra mim agora Ai, meu Deus do céu A pistola não tá atirando, Matheus Olha pra cima, hein Não, mano Que difícil, mano Olhei, mano Ó outra latinha aqui, cara Cuidado, aí Tô descorregado Olha aqui, outra latinha aqui, rapaziada Ó, olha lá o olho lá embaixo Cadê, cadê, cadê? Olha lá, lá, lá Calma, calma, calma Tá vendo o olho lá embaixo? Vou deixar Vou levar a latinha lá pra fora Depois eu jogo no lixo Vou deixar aqui junto com as outras, rapaziada Também não vou ficar arriscando Pegar lixo de noite, né, velho De noite eu não vou ficar arriscando Pegar lixo, não, Matheus Amanhã a gente volta e busca Porque Rapaziada, eu não lamentava, mano Eu vou ficar Eu não vou nem falar nada Eu vou ficar aqui arriscando minha vida aqui A toa O povo acha que é brincadeira, mas, mano Cara, vem aqui vocês, então Já que vocês acham que é brincadeira Tá ouvindo, mano? Tô Rosnando, rosnando Rosnando, rosnando toda hora Eu acho que ela tá procriando, velho Hã? Você percebeu que as criaturas daqui sumiram? Sumiu, só tem a uma agora Acho que ela achou duas lá Lá na outra lenda? Tinha duas, lenda Aqui, ó, eu acho que elas estão saindo Porque tem muita gente vindo aqui E lá naquele lugar Não é todo mundo que se... Olha lá, lá Qual que é? Ai, não sei, velho Sei lá, velho Eu ouvi, eu ouvi É a barbuda Rapaziada, é o seguinte, mano É, cara, tá complicado aqui Ô, Matheus A outra lenda Se você... Se eu ficar aqui numa lenda E você ficar na outra com um radinho É A gente se comunica E, tipo assim Se eu ver alguma coisa aqui Eu passo um rádio pra você Na outra lenda, entendeu? Da criatura Que a casa é igualzinha, né? Só que é um... É mais pequena, né, rapaziada? Não é igual essa Eu acho que tem muita gente vindo aqui Outro, muito youtuber E as criaturas estão mudando E como estão tentando destruir essa lenda aqui, rapaziada? E lá é só nós que sabemos até agora Ô, Matheus Ô, Matheus, vamos vazar, velho Ô, lá é só nós, sabe? Vamos vazar antes que dê merda Rapaziada, ó Comentem aí A gente tá frequentando... Essa semana vocês vão viajar, né? Sei lá, se você vir Você vai viajar, né, Matheus? Eu já vou viajar, né? Então, ó É o seguinte, cara Eu vou ficar sozinho Então eu vou ter que ir nas lendas sozinho Você tá louco? Vou ter que ir, Matheus Vocês vão viajar, cara Eu preciso gravar meus vídeos Vou ter que ir sozinho No lobisomem, no saci No posto que grita Não tem ninguém pra vir, não? Não, todo mundo vai viajar Os caras tudo, sei lá O Rafa já tá na praia Então é isso, rapaziada Sem muita enrolação Vou finalizar esse vídeo por aqui Deixa o like aí Se inscreve, tranquilo E, cara Mais uma vez falando Né, Matheus? Agradecemos aí o youtuber Que pintou a lenda Se precisar de alguma força É só vocês entrarem em contato com a gente Demorou? A lenda Ela parou um pouco De ser tão tenebrosa Por conta que... Outra garrafa aqui, cara Então por isso Esse calendro Vai acabar já já Vamos embora, Matheus Vamos embora Antes que dê Algum BO Pra gente, entendeu? Ó O lobisomem tá lá em cima ainda Pior, né, velho? Ó o 2O lá Tem moral de lá hoje? Vamos? Rapaziada, então Mano, eu vou lá No próximo vídeo Eu volto com vocês Demorou? Tamo junto É nóis Deixa o like aí E bora Tchau 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 Tchau